E aí, gente, bom dia, tudo bem? Então, eu queria lembrar vocês, tô atendendo muitas crianças, o que me fez parar pra pensar nesse post, né? Lembrar da volta às aulas. As crianças, às vezes, estão enxergando sem saber que estão enxergando ruim, né? Estão vendo mal sem saber que estão vendo mal. Aconteceu outro dia de uma mãe trazer aqui uma criança pra acompanhá-la e pediu se eu podia dar uma olhadinha na criança. Eu passei no auto-refrator, que ela não tava nem marcada, nem nada, só pra dar uma olhada, gente, 13 graus de miopia. A criança sem queixa. Por quê? Porque ela sempre tinha enxergado ruim e não sabia que aquela visão não era a que todo mundo tinha, né? Então, vale a pena. Como o olho da gente cresce, o grau vai alterando. Então, nessa fase de maior crescimento, que é a fase da infância, o grau altera muito. Às vezes, não tem esse ano, o ano que vem tem. Flutua muito. Além disso, criança coça muito o olho, pode dar astigmatismo. Ou seja, a gente só descobre no exame mesmo, tá? Fica a dica aqui pra aproveitar as férias pra essa volta às aulas, né? Beijo, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Obrigado.